O aeroporto internacional de Parnaíba ganhou mais duas linhas, encerrando em quatro oportunidades de voos, através da empresa Azul Linhas Aéreas. Esta expansão se destina a beneficiar a Rota das Emoções, que compreende uma região turística entre Ceará, Piauí e Maranhão. A inauguração dos voos aconteceu na manhã desta segunda-feira. Para tanto, a rota segue para Campinas, no estado de São Paulo, ampliando a malha aérea para mais de 70 conexões. Eu acho que o Brasil é um país que foi descoberto pelos brasileiros durante a pandemia. Eu falo que, para o Brasil, a melhor coisa que podia ter acontecido foi a restrição das viagens internacionais, porque o brasileiro começou a ver as belezas do Brasil e descobrir as belezas do Brasil. E Parnaíba é o clássico exemplo disso. A Azul está apostando no turismo nacional, no desenvolvimento do nosso país e das regiões, não só lá em São Paulo, Brasília e Rio, como as nossas concorrentes, mas desenvolvendo realmente o Brasil como um todo. Essa Rota das Emoções hoje é o clássico exemplo disso. Você faz um voo panorâmico, ligando toda a Rota das Emoções, tanto na ida quanto na volta, diariamente, para desenvolver o turismo da região, que eu acho que é um grande driver da economia local. Isso não só para quem está vindo visitar, mas também para o cidadão aqui de Parnaíba, que tem o que merece com um serviço aéreo de qualidade. E, além disso, hoje, como o ministro acabou de falar aqui, a gente anuncia também dobrar a malha aqui em Parnaíba, em vez de dois voos por semana agora conectando a Campinas, nosso principal hub da Azul, agora quatro voos por semana ligando a São Paulo. Então, esperamos aí que isso seja um belo desenvolvimento para a região, que a Azul está apostando. Os novos voos ligando Parnaíba a Campinas são no domingo, segunda, quarta e sexta-feira. A mesma empresa também tem uma rota diária ligando seis cidades do litoral dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, chamada Rota das Emoções. A inauguração dos novos voos foi prestigiada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que ressaltou o benefício para o turismo. Nós temos a expectativa que o turismo da Rota das Emoções seja o turismo de maior progresso no nosso país. E é fundamental nós termos voos, acesso aos turistas, divulgação. E esse voo saindo de Fortaleza, Jaricuacuara, Parnaíba, Lençóis e São Luís será fundamental para que a gente possa atrair mais turistas, mais investimentos e que o país passe a conhecer mais o litoral mais belo do Brasil. Parnaíba, porta do Delta das Américas, é beneficiada com mais esta ligação aérea com outros estados. É Parnaíba gigante. Nesse momento de dificuldade, nós, tudo que você vem falar está acontecendo. Eu não vou cansado. Então eu vejo perspectiva invejada no desenvolvimento dessa cidade. O aumento da oferta de voos beneficiará o turismo do Piauí por garantir mais acesso à nossa região rica em belezas naturais e oportunidades de negócios. ao passo a passo a passo a passo.